Música O Pop Rock Brasil é considerado o maior evento do gênero de Minas Gerais e está entre um dos maiores do país. Na festa de aniversário de 25 anos do evento, o público comemorou com muita alegria a festa que durou dois dias. Música Em um final de semana, Belo Horizonte recebe pessoas de todos os lugares do país. O evento reuniu milhares de pessoas que foram ao MagSpace com o objetivo de assistir aos shows e se divertir. Músicas estrangeiras e de todos os cantos do Brasil fizeram a galera tirar o pé do chão. Música Nesses 25 anos, o Pop Rock já recebeu artistas nacionais e internacionais, Mas também apresentou para grande público bandas novas, como Strike, Fizzkunk e Nação Zumbi. Música Dentro do rock é possível encontrar vários estilos. Cabelos, roupas e acessórios são característicos de cada um deles. O punk rock é uma galera mais solta, mais cabelos mais espetados, por exemplo. Heavy metal é uma galera mais solta, mais cabelos longos, mais curta em um instrumental mais trabalhado. O punk, ele só segue o ritmo, ele não tem solos de guitarra, ele não segue o heavy metal. Onde está castrado, limitado, 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 limitado. E a impressão de que algo nisso tudo... Os gêneros do rock são muitos, mas uma coisa eles têm em comum. É muita guitarra a bateria. Rock, o rock simplesmente é um instrumental bem trabalhado, uma letra considerável, uma letra que você pode analisar, considerar como uma letra que expressa alguma coisa. Música Quem explica como se curte o som do pop rock são os próprios fãs. Como é que você curte o show? A gente pula, 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 isso a gente sente na veia, entendeu? Isso corre no sangue, eu sinto correndo na veia o rock. Música No palco do pop rock, os artistas cantavam, e lá embaixo cada pessoa desfilava à vontade o seu estilo. O evento recebe de braços abertos quem gosta de boa música. É bem gente de tudo quanto é tipo, gente de tudo quanto é estilo. É um festival pra todos os estilos. Tem umas pessoas que tem o mesmo estilo e tal, aí se veste meio parecido, mas não precisa ser igual pra estar aqui. Música Quem não foi esse ano perdeu a oportunidade de assistir mais de 10 shows e conhecer uma galera que adora pop rock. Então, ano que vem já pode anotar, em 2009 tem mais Pop Rock Brasil. Música Como você me quer